Procuro mostrar isso para as pessoas que o preconceito pode existir. Mas você não tem que ficar preocupado com isso. Você tem que ser feliz. Meu nome é Sandra Barbosa, tenho 53 anos. A minha história... Eu sou uma pessoa muito intensa, muito, muito intensa. Eu gosto de viver a vida em movimento. Dificilmente eu fico parada. Talvez isso seja um defeito para algumas pessoas, mas para mim não dá. Eu não tenho parada. A vida para mim é para ser vivida. Eu tive uma infância bem complicadinha. Aos três anos meus pais separaram filha de pai alcoólatra. Uma infância bem difícil. Mas minha mãe me criou sozinha, com o apoio dos meus avós. Eu costumo dizer que a minha vida é como se fosse... Realmente é uma história. E eu vivo vários personagens na minha vida. E esse personagem criança, sofrido, que teve uma infância sofrida, ficou lá atrás no passado. Quando eu fui morar com os meus avós e a minha mãe, uma família muito amorosa, querida. Aí eu passei a viver uma outra vida, uma infância feliz. Já na adolescência eu tinha um sonho. O sonho de ser modelo. Lá com 15 anos já. Só que a vida foi tomando outros rumos, as dificuldades. Lá atrás, naquela época, existia um preconceito muito grande com a carreira de modelo. E era caro também, pela condição que nós vivíamos. E esse sonho acabou sendo adiado. Cresci, da adolescente veio a nova personagem, uma adulta. Casei, três filhos, hoje adultos, formados. E um divórcio. Quando os meninos estavam com quatro, três, e o mais novinho, com um aninho, ia fazer um aninho, eu me divorciei. Aí eu tive que me reinventar. O que eu ia fazer com três crianças pequenas? E o sonho de ser modelo, já nem lembrava que isso existia. O que eu fiz? Vamos batalhar, trabalhar, criar os filhos. Quando o mais velho passou no vestibular, com 17 aninhos, até o Júnior entrou na faculdade, eu falei pra ele, quem sabe a mãe ainda retoma a faculdade junto com vocês. Mas não deu. Tive que adiar novamente esse sonho, porque eu precisava que ele se encaminhasse. Durante esse período, estudei em casa. Passei num concurso de uma instituição financeira, onde trabalho até hoje. E o meu sonho sendo adiado. Tive vários relacionamentos. Não deram certo? Deram certo, assim, as pessoas dizem, ah, mas não deu certo. Deu. Deu o tempo que tinha que dar. Deu certo. Hoje, eu me relaciono com uma pessoa 25 anos mais nova que eu. Eu acredito muito, muito, muito no amor. Vivo preconceito muito, embora. A gente acha que isso não existe mais, existe demais. A gente sai na rua, as pessoas olham. Mas eu não me importo. A maturidade traz isso pra nós. Traz isso. Bom, os filhos cresceram. O mais velho saiu de casa, o do meio continua comigo. E o mais novo casou. Vou ser vovó no final do ano. Uma delícia. Já estou curtindo. E aí, eu resolvi o quê? Chegou a hora de eu retomar aquele sonho. Aquele sonho lá de trás. Ah, da adolescência. Vou retomar a minha carreira de modelo. Por que não? E fui em busca disso. Aos 51, me tornei modelo profissional. Hoje já são quase três anos que eu estou modelando. Adoro. Se vocês me perguntarem, Sandro, o que você mais gosta de fazer na vida? É isso. Eu estou me preparando pra uma aposentadoria agora. Talvez em março ou abril. Aí eu quero me dedicar totalmente. Eu sempre falo assim, quando você tem um sonho, vá atrás dele. Não desista nunca daquilo que você quer pra você. Você tem que ir atrás, tem que acreditar. Dificuldades todo mundo tem. Infância difícil, sofrimento. Todos nós passamos. Mas nunca deixe o seu sonho de lado. Nunca deixe de sorrir. Principalmente quando alguém me pergunta. Qual conselho você daria a uma pessoa que está vivendo a mesma situação ou parecida que você vive hoje? Primeira coisa. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Não desista. Mesmo que as pessoas digam que é impossível, você vai conseguir.